Como é que isto se afina? Isto afina-se, como é que se afina uma bateria? Isto afina-se com uma chave específica. Isto, terei aqui uns parafusinhos. Isto é a pele, isto é o aro. Isto é pele de quê? Quer dizer, isto é isto, é um sintético qualquer, pronto. Inicialmente era pele, hoje em dia... Exatamente. Uma pele de sintético, aquele animal sintético. Uma chave específica, que tem assim o formato deste parafuso. Encaixa-se, não é? E depois, se nós apertarmos, a pele estica e o som fica mais agudo. Imaginem uma corda de guitarra, ou um fio de sediado. Se nós esticamos, se aquilo fica... Aumenta a tensão. Exatamente. Aqui, o sistema é o mesmo. À medida que apertamos, isto funciona como uma chave de fio vendas, ou qualquer tipo de aperto. Apertamos e aumenta a tensão na pele. Eu até posso fazer aqui. E estas pelas, às vezes, rompem. Desaperta-se isto tudo, põe-se a pele e... Partes, mas... Mas tem concerto. Tem concerto. Tem concerto. Estes pedaizinhos... Por exemplo, este tubo-ombo. Este tubo-ombo tem aqui uma mola do lado. Esta mola também é afinável. Ou seja, se eu aumentar a tensão na mola, o pedal fica muito mais rápido. Se eu desapertar e tirar a tensão à mola, fica muito mais lento. Portanto, eu tenho que rejar aqui uma tensão que para mim se esteja configurada. Aqui é a mesma coisa. Há aquele sistema que faz com que isto costuma mais a chocar ou não. Não posso estar completamente sem tensão nem com muita tensão. Isto de agora também depende de cada vento para isto.